Rodoviária 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 No centro da cidade No fim de uma viagem A ponto de estourar Rodoviária Que coisa mais precária Que bando de inocentes Irmã pra esse lugar E formigueiro De gente indecisa De gente que precisa trabalhar E formigueiro De gente indecisa De gente que precisa trabalhar Rodoviária Rodoviária No centro da cidade No fim de uma viagem A ponto de estourar Rodoviária Que coisa mais precária Que bando de inocentes Que vem pra esse lugar E formigueiro De gente indecisa De gente que precisa trabalhar E formigueiro De gente indecisa De gente que precisa trabalhar E formigueiro Que coisa mais precária Tchau, tchau!